Imagina a gente, milionário! Imagina a gente, milionário! Se dura, nós fecha e dá muito trabalho! Imagina a gente, milionário! Imagina a gente, milionário! Imagina a gente, milionário! Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim Uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim Primeiro eu, primeiro eu Depois da cita, no fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se isso nós bebe, já faz um estrago Imagina a gente milionário Se tudo nós perde, dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós dá um calor, com 50 no bolso Imagina a gente milionário Se liso nós bebe, já faz Vocês Se duro nós bebe, dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já fica louco, com 50 no bolso E aí E aí